Bem-vindo ao Floripa Fight Night, luta da noite, Renatinho vs César, cartel de Renatinho, 15 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, cartel de César, 17 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, são lutadores muito técnicos, pagados, eles dão as costas para o adversário, eles usam toda a sua malandragem, é Floripa Fight Night, o atleta César parece estar meio cansado, está baixando muito a guarda, os atletas não estão mantendo a distância, o atleta César é muito sagaz, ele sempre tem uma distrair o oponente,